Pessoal, vou fazer um vídeo aqui para meus manos de Rondônia, Miguel e Beto e depois eu me vim para a família. Vem fias, vem. Aqui é o pé, do jeito que é aqui é de lá. Santa Maria da Vitória, Passarela de Santa Maria, olha para lá para vocês. Olha a folga dos caras. Cuidado nesses cachorros, tem uns aí que morra, de carapelo com esses cachorros. Está morrendo dentro, olha. É o povo andando de bicicleta. Olha para lá. São ferros. Olha os carros passando. Olha. Muito bonito. A passarela é chique. Uma engenharia. A gente vai subindo. Depois a gente vai pegar lá o rumo. Descendo. Aqui vamos só subindo. Chega lá do outro lado. Depois de atravessar a gente vai descer. É o mesmo procedimento. É muito legal. Isso aqui é uma engenharia muito linda. Olha para lá. Olha. Olha como ficou. Aqui de novo. Olha. Passarela Luiz Felipe de Sousa. Leão. Fevereiro de 2010. Se o vídeo ficar muito grande. Já está mais de três minutos. Mas. É para os meninos de Rondônia. Para meus manos. Beto e Miguel. Com muita honra. Estou fazendo esse vídeo para vocês. Olha só. Olha. Aqui já pegamos o subsolo. Chegando lá na hora que for atravessar. Eu vou encerrar o vídeo. Já dá para vocês verem. O quanto essa passarela é chique. Ainda posso ver se vocês vêm na Bahia. Vem aqui. Olha que já estou chegando. Vou trabalhar. Vou caminhar. Entendeu? Aqui. Olha a lanchinha lá. Olha. Isso aqui dá uma vista boa. Olha. Olha. E agora eu vou encerrar o vídeo. Tchau. Tchau.